O governador Paulo Câmara é o nosso entrevistado especial hoje do Frente a Frente, uma rede com mais de 40 emissoras aqui no Nordeste. E mais tarde ele vai contar como enfrentou esse difícil ano de 2016 e as perspectivas para 2017. Vai falar também sobre a crise nacional e a crise na segurança pública, além de outros temas abordados na entrevista. Vai ser um prazer muito grande contar com o senhor hoje no Frente a Frente, governador. Obrigado, Magno, pela oportunidade de estar falando com você e com todos os seus ouvintes da internet e da rádio. E vamos falar, conversar sobre o Pernambuco que nós queremos para o futuro, esclarecer os desafios de 2016 e ao mesmo tempo dizer que o trabalho continua. E 2017 vai ser um ano de muitos desafios, mas a gente vai dar as respostas certas que a população do Pernambuco sabe que vai poder contar com o nosso governo para melhorar a vida do povo.